Qual o melhor regime tributário para os afiliados? Com essa mudança agora do CNAE, do CNAE, que agora tem um CNAE de intermediação de negócios, eu já falei que você está obrigado a tributar no anexo 5 do Simples Nacional, como é que ficou a tributação? Qual é o melhor regime tributário para o afiliado? Seja bem-vindo ao canal do Gerando Empreendedores, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu sou o contador Altair Alves, CEO da Solução Contável, a empresa que mais educa e ajuda empreendedores digitais em todo o Brasil e vai ser um prazer poder também receber o seu contato se você quiser organizar a parte contábil, reduzir a sua carga tributária de forma significativa e de forma legal, que é o mais importante também, e organizar a sua gestão financeira do teu negócio digital. Então você que é infoprodutor, você que tem uma agência de lançamentos, que é um social media, um videomaker, ou seja, você que atua na área do digital, pode entrar em contato que nós vamos te ajudar. Agora, vamos fazer uma conta e vai ser muito simples você entender. O afiliado, então, ele está obrigado a tributar no anexo 5, que começa com 15,5%. Já falei aqui nos vídeos que, se você tiver uma folha de pagamento ou despesa de prolabore, como sua, o teu salário de prolabore, até 28%, acima de 28%, de 28% acima do seu faturamento, você pode tributar no anexo 3. Isso quer dizer que, se você tem um faturamento de 10 mil, e você colocar um prolabore de 2,800, ao invés de tributar com 15,5%, você vai tributar com 6%. Então, isso é possível. A gente precisa fazer algumas contas, dependendo do seu faturamento, se é 20, 30, 50 mil, precisa fazer conta. Outra parte é você ir para o lucro presumido, começando pagando 11,33%, e procurar uma cidade, que a gente também te indica aqui, para você pagar 2% de ISS como afiliado, que você vai para 13,33%. Então, isso é válido, isso é muito válido para você no lucro presumido, se caso você não tem um prolabore ou uma despesa trabalhista de 28% do seu faturamento. Então, você pode optar pelo lucro presumido, pelo simples nacional. Nesse caso, o lucro real seria mais, se você não pudesse optar por essas duas outras opções. Mas, no caso, você vai ficar legal no lucro presumido ou no simples nacional com esse faturamento pequeno. Se você começar a crescer muito, e você gastar muito dinheiro com tráfego, e a sua lucratividade for muito pequena, também pode-se estudar o lucro real para você. Então, grande parte das pessoas que atuam no mercado digital, que atuam como afiliado, precisa entender que a tributação para afiliado precisa fazer conta agora. Antigamente, nós colocávamos ali no anexo 3 do simples nacional, com promoção de venda, marketing direto e outras atividades, que agora a Receita Federal já se pronunciou que temos aí uma atividade, um KINAI, um CNAE, para afiliado digital. E assim, a gente entende que para definir a tributação do afiliado, saber quanto o afiliado paga de imposto, a gente precisa considerar, então, o Prolabore. O Prolabore, precisamos considerar também o faturamento mensal, é muito, muito importante. E aí, considerar o ISS para o município, para ver também, fazer um cálculo, para ver se a gente chega, qual é o melhor caminho. Lembrando que você pode mudar regime tributário, pode optar na abertura da empresa, e pode mudar uma vez por ano no mês de janeiro, tá certo? Ó, precisando da gente, primeiro link na descrição, pode chamar, nós vamos colaborar com o teu sucesso também, tá certo? Fica com Deus e até nosso próximo conteúdo.